Tem uma coisa também que eu acho que é bacana falar aqui com os construtores e tudo mais. Conversa técnica tem que ser com o técnico. Então eu fiz um projeto com uma escada bem ousada que a cliente queria fazer, uma escada em balanço, com uma cipa de madeira e tal. Eu apresentei cinco meses antes de executar essa escada para o marceneiro. O marceneiro, não, beleza, passou o preço e tal, tudo mais. O cliente fechou com ele. Quando a escada estava em execução, ele foi lá na obra, viu a escada. Na hora do vamos ver, eu não estava na obra nesse dia no acompanhamento, ele falou que não dava para fazer. Não dá para fazer, não dá para fazer e tal. A cliente me ligou chorando. Olha, não dá para fazer a escada, a obra está atrasada, o marceneiro está criando dificuldade, não sei o que e tal. Eu liguei para o professor, o Fernando, o que está acontecendo, cara? Aí ele, não, porque eu vou prender a ripa no gesso, a ripa é alta, vai balançar e vai quebrar o gesso. Não, beleza. Mas se a gente fizer uns travamentos na horizontal dela, aí funciona. Falei, pô, então por que você não me ligou antes que a gente achava uma solução e apavorou a obra inteira, apavorou a cliente. Botou a cliente chorando. Botou a cliente chorando, sendo que a gente poderia ter resolvido isso juntos. Porque a gente está discutindo esse projeto já tem mais de cinco meses, sendo que você poderia ter me ligado, você tem meu número de pessoal. Então assim, eu acho que conversa técnica tem que ser com técnica. Tem que chegar para o cliente com a solução, não é esconder dele que teve problema. Mas já chegar e falar, olha, teve esse detalhe aqui, então a gente tomou essa decisão de estar travando na horizontal também. Está tudo bem. Então eu acho que são esses pontos de contato, de solução de problemas que os construtores, os empreiteiros têm que ter em relação. E cai num negócio que eu falo sempre, gente. Errar é humano, todo mundo erra. É normal errar. Agora, o que acontece? O que você não pode é repetir o erro. Isso não pode repetir o erro. E esconder do cliente. Quantas vezes as pessoas... Ah, Helena, já me ligaram assim na época que eu estava executando várias obras, etc. E que esse ano eu estou só na dama, tá? Esse ano eu estou exclusiva na dama. Então o pessoal da obra me ligava. Helena, metade do efetivo sumiu. O povo saiu mais cedo para poder sacar o salário. Não sei por quem obra, o povo faz isso, viu, gente? Ô, meu Deus, se você é profissional de montagem de obra, montador, pedreiro, ladrilheira, eletrônica, não saia mais cedo no dia do pagamento, pelo amor de Jesus Cristo. Deixa para ir no dia seguinte ou no final do dia. Banco fica aberto até as 4 horas. Por favor. Não, ele, o povo saiu 11 horas. Ele, o povo saiu, o que eu falo para o cliente? Verdade. Ó, Cleide, estou com um problema aqui, sua obra vai casar um pouco, não sei o que houve. Todo mundo é uma louca. Todo mundo foi no banco sacar dinheiro. Não consegui impedir isso. Depois, eu dou um jeito de compensar você. A grande maioria do cliente não é bobo, né? Acho que cliente não é bobo. As pessoas não são bobas. Você ficar inventando, a história é pior. Eu acho que tudo é muito pior você inventar do que você falar a verdade. Então, por exemplo, é isso que eu penso. Se o marceneiro da escada tivesse falado, ó, Cleide, eu estou com umas dúvidas aqui, melhor eu ligar para o Lucas. Do que ele fazer esse é o é todo. E aí, vai, né, no questão da gente ter a questão do alinhamento, né, e ter da clareza. A gente tem que ter tudo muito claro. Né, acho que tem que ter muito claro. Acho que faz toda a diferença. Acho que faz muita diferença. Agora, Lucas, conta para mim. Um escritório lucrativo, lucrativo mesmo. O que ele tem que ter controlado, assim? Que a gente tem noção de que dinheiro, né, está ligado à lucratividade. E, normalmente, a lucratividade está ligada a controle. Conta um pouco para mim. Então, são três fases, assim, de uma empresa, né? Tem a infância dela, que você é o eu preso. Você faz tudo dentro da empresa. Você é o organograma completo da empresa, né? Você faz atendimento ao cliente. Você faz o projeto, faz o contato, vai em obra, visita. Faz, emite nota fiscal. Você faz praticamente todas as tarefas. Então, estratégica, tática e operacional do seu negócio, é você que faz. Tem a fase da adolescência, onde você já tem ali pessoas te ajudando. Você já tem necessidade de mapear processos. E já ter ali um alinhamento de clareza do que tem que fazer para que as pessoas produzam o resultado que você espera. Tem a fase adulta da empresa, que é onde a visão do empresário, ele está ali realmente predominante na visão da empresa, os valores inegociáveis. Ele consegue gerar valor mesmo ele não estando presente. E dentro dessa estratégia, nós, arquitetos, também como construtores, nós ficamos com boa parte do serviço operacional, do estratégico, do tático e tudo mais. E os pilares para você aumentar a lucratividade ali, na questão realmente financeira, você tem que ter alguns controles que eu falo que é fundamentais. Por exemplo, na gestão, o que você tem que ter? É cultura, gestão e liderança. Esses pontos de qualquer empresa, ela tem que ter esse alinhamento. Então, quando você tem as camadas de gestão, o que você tem que ter claro do que está saindo de dinheiro ali da sua empresa? Os pontos cegos. Tem muita gente que não deixa. É muito claro para onde está saindo o gargalo. E uma forma que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as coisas. Porque você é o reflexo da sua empresa. Se você olhar a sua conta bancária, ela é o espelho ali dos seus hábitos, né? De todos os hábitos ali. Então, se não arrumar a base, não tem como arrumar ali o termômetro do financeiro. Para mim, o problema tem que vir na fundação, como se você fosse construindo. Por isso que eu falei de visão, falei da base, falei da fundação. Quando você chega ali agora no faturamento, que é o somatório de todas as vendas, o faturamento não é o lucro. Sim. Ah, isso é muito importante. E posso falar? Eu vejo as pessoas pecando e fechando nisso. Um negócio que eu estava estudando outro dia, eu estava pesquisando exatamente sobre o tempo de vida das empresas no mercado. E eu encontrei uma pesquisa do SEBRAE, muito interessante, falando que a maior taxa de mortalidade das empresas venda de construção civil, você acredita? Quase 50% das empresas que trabalham para o mercado de construção civil não passam de dois anos. Cara, eu fiquei impressionada, porque eu vejo isso, eu tenho noção disso, eu estou há 13 anos no mercado, né? Mas eu nunca tinha visto, estou com dados ainda mais do SEBRAE, gente. O SEBRAE cuida de empresas, né? É uma organização para cuidar. Eu fiquei, assim, impressionada. E eu vejo exatamente esse erro. A grande maioria das pessoas que trabalham com obra, que são valores altos, né? Querendo ou não, gente, uma obra besta custa o quê? 10 mil no mínimo? Aí a pessoa fala, caralho, ganhei 10 mil. Só que não é ganho 10 mil, né? Não é ganho 10 mil. Não é ganho 10 mil. Não é 10 mil para ele. Você tem o faturamento ali. O faturamento é um indicador. Precisa ter ele. Eu sempre meço ele mensalmente, né? Mas eu faço uma avaliação do trimestre para saber se eu consigo atingir a meta ou não. Ah, isso é legal, né? A avaliação de trimestre. Lógico que eu tenho a base mensal, mas o trimestre é primordial para saber se você vai ter que tomar outro plano de ação para você ter o próximo trimestre ali com maior rendimento. Você tem o faturamento. Aí você tem o imposto. Aí você tem o custo fixo, né? Custo fixo é tudo aquilo que não tem tanta oscilação e que está embutido, que o pessoal confunde. Coloca salário como lucro. Salário não é lucro. Salário é custo. Então, você tem que estar ali nas despesas com pessoas. Seu salário como funcionário da empresa. Você tem que ter um prolabório, uma retirada, né? Então, ali depois que você tem faturamento, despesa dos impostos, tirou o custo fixo, tirou o custo variável, que é relativo a cada produção de venda que você teve. Deslocamento, impressão e tudo mais relativo a tipo de projeto específico. Você tirou os gastos com pessoas, aí sobrou o seu lucro líquido. Depois você diminui tudo aquilo ali ao seu resultado. Então, para serviços, pode ser de 20% a 30% é o ideal. Então, você precisa realmente tirar... 20% a 30% o quê? O bruto ou o líquido? O líquido, né? Tem que sobrar 30%. Sobrar 30%. É o DRE, né? O demonstrativo de resultado ali. O exercício líquido, ele tem que ser em torno disso. De 20%, 30%. Se estiver abaixo disso, você está tomando prejuízo aí. Porque você está até quase abaixo da inflação, né? Inflação de 20% ao ano. Se o negócio não está crescendo, pô, 12% ao ano, você está empatando, né? E também é muito disso, né? Porque o pessoal fala assim, cara, eu preciso ter uma empresa grande. Aí vai... Cada vez aumenta o faturamento, aumenta o custo também, né? Sim, é verdade. O cara vai crescendo, o cara vai expandindo, beleza. Mas só que o que tem que entender nesse processo? Que não é sobre tamanho, é sobre profundidade. Você tem que ter profundidade. Antes, você vai ser um prato raso, bom pires. Melhor você ter 2 centímetros de largura e 2 quilômetros de profundidade do que você ter, né? Um tamanho gigantesco e ainda ser raso. Que aí a cultura como a estratégia no café da manhã, né? Então, você tem que ter realmente a base pronta, a fundação pronta. Pra você captar esses recursos. Então, você vai captar esses recursos. Você vai gerir esses recursos. Vai ter que proteger esses recursos. Porque não adianta você pegar e gastar. Você tem que proteger ele. Você tem que ter um fundo de investimento. Você tem que diversificar um pouco. Porque o lucro, cara, ele é só o objeto da empresa. Só que ele tem que estar sendo multiplicado. Tanto em patrimônio, quanto em renda passiva. E você tá ali realmente trabalhando com esse lucro pra crescer a sua empresa em todos os sentidos. Então, às vezes, lucro por lucro, cara. Sua empresa não vai ter sucesso. Você vai ter o lucro aqui. Você vai gastar aquele lucro. Você vai ter o lucro ali. Você vai gastar aquele lucro. E acaba que não entrando cliente. Você não vai ter nenhum patrimônio. Você não vai conseguir manter isso. Você não vai ter nenhum lucro. Obrigado.